Oi galera, tudo bem por aí? Voltando ainda aqui de look no Paraguai, eu peço para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e claro, se inscrevam no nosso canal. Bom, vocês estão vendo, ao meu fundo o Atlético está treinando, deixa eu sair aqui do visual para vocês acompanharem, no gramado que fica aqui em frente ao hotel, o busão chegou ali embaixo também, após essa derrota pelo placar de 1 a 0 para a equipe do Libertá, pela Libertadores, o elenco atleticano treina agora cedo por aqui e retorna para Curitiba no comecinho da tarde após esse resultado negativo. de ontem, Pablo desperdiou o pênalti, bom, bola para frente né, até o próprio técnico Fábio Carilli falou sobre isso, o Canóbio também na entrevista coletiva, aliás quem quiser acompanhar está aí na live pós-jogo as entrevistas após essa derrota na Libertadores. Bom, falando de time, falando do que está rolando por aqui, é um treinamento apenas com quem não jogou no dia de ontem tá, os jogadores do Atlético, na verdade quem jogou menos de 90 minutos, quem jogou segundo tempo, Pablo e Marlos por exemplo, estão por aqui na atividade, quem foi titular ficou descansando aqui no hotel. Delegação rubro-negra depois desse treino almoça e embarca para Curitiba em um voo fretado e aí o foco é total na partida contra o América Mineiro, jogo que acontece sábado na cidade de Belo Horizonte e tendência de time reserva para esse compromisso. O Fábio Carilli não gosta de dizer que é time reserva né, apenas rodagem de elenco porque na terça tem a altitude de La Paz na Bolívia pela Libertadores, então realmente é uma semana pesada, os próximos dias serão pesados para o furacão. O Pablo Cílios treina normalmente, deixa eu até visualizar onde é que tá, o Pablo tá lá no fundinho perto daquele de único de vermelho ali ó, andandinho atrás, ele que ontem ficou de fora da partida por causa daquela pancada que ele sofreu né, próximo a região da bacia, mas ele tinha até condições de entrar no jogo, mas não estava 100%, tá evoluindo gradativamente. Hugo Moura testou positivo para a Covid na bateria de exames por parte aí da Comebol, claro que vai fazer um novo teste né, a Comebol geralmente não aceita reteste, então por isso ele nem veio para cá, assim como outros membros da comissão técnica também. Vamos ver se ele fica à disposição para a partida do final de semana, se bem que na verdade os titulares nem devem viajar tá, claro que isso vai ser definido na atividade né, ainda tem quinta e sexta-feira antes do embarque para a cidade de Belo Horizonte. É isso gente, muito calor aqui em Luque, a gente volta hoje também, mas a gente pôde né, aí antes acompanhar um pedacinho do treino como vocês podem ver a gente nesse trabalho especial por aqui acompanhando a atividade tá, só para vocês entenderem eu tô aqui em um dos andares do Hotel Bourbon, é até melhor para visualização do que lá embaixo por causa da grade né, então a gente ficou aqui em cima para acompanhar a atividade aí em tempo real e também na totalidade. É isso gente, obrigada pela companhia de vocês por aqui, acessem o nosso canal, curtam, compartilhem esse vídeo, aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações E ó, se inscrevam no nosso canal, a gente tá crescendo por aqui, já prometi brinde quando chegar a 20 mil inscritos, é isso gente. E os nossos parceiros, kto.com, acessa lá cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês na primeira aposta. BANAPNEUS.COM.BR, quer serviço especial na troca de pneus do seu carro e outros serviços também? Ó, é só acessar a BANA, compra com 10% de desconto e vai na loja que o atendimento é fera. Plastilite, Tubos e Conexões, nossa parceira querida por aqui também. Tchau! Música Música Música